Eu não sei. Pra abrir a caixa fechada. É, tem caixa que... Que precisa de chavezinha. Ô, K, você já viu o preço da chave, véi? Dois pau. Vai, bora no modo primeira pessoa, fi. Não, 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 tira, tira. Aê, aê, bicho, bicho. São dois dólares, mano, cê é louco. Dólares ou real? Dólares, dólares. Vai, malandra. Carai. Cê tá louco, cê tá brincando. Vai, dá red aí, ó, suas merda. Já dei, já, carai. Falta o Nigel, mano. Cala a boca aí, o seu... Cala a boca o quê, mano? É verdade, verdade, verdadeira. Foda-se. Ué, eu vou... Puta que pariu. Eita, porra, peraí. O que que foi isso? Ô, mano, o que é aquele squad de um homem só, véi? O quê? Você viu o squad de um homem só? Aham, é você sozinho contra os squad dos caras de quatro negros. Aê, foi. Que foda. Ô, Nigel, o que caiu aí? Ah, cês conhecem a boneca matriótica? Não. Não. Aquelas bonecas que, tipo, cê tira uma, sai outra de dentro. Sim, eu conheço cês como... Aquilo se chama... Não é, aquilo é a boneca de um país lá, esqueci. É a russa, é matriótica. Boneca russa, é. Boneca russa, boneca russa. É, é matriótica o nome dela. Eu conheço como boneca russa. Isso, é boneca russa, isso mesmo. Certo. Eu tenho que arrumar a minha cama, mas meu cachorro tá em cima, velho. Eu me vacina. Agora eu não pego mais febre amarela. É mesmo, é? É. Eu vou lá pra puta que pariu de Fortaleza? Aí cê não tomava pro cara caracudo, entendeu? Ah. Os perna longa me pica lá, mano. Os perna longa ali, né, mano? É, mano? Tá, pico. Ah, que meu jogo tá no alto. Meu Deus. O meu eu não sei. Mano, tá louco. Tem que sair no vídeo, mano. Nossa. Aí, pronto. Ô, mano, o cara tá aqui com nós, aí. Eita, porra. É, porra. Falou que tu colocou a squad, mano? Eu coloquei a squad, nem vi. É, era a 3-man squad que tinha que colocar. É, bro. Eita. Ô, vamos cair na ilhinha? Lixe. É, meu negócio, acho que fechou. Bora pro pau, Luquinha. Calma aí que eu tenho que...